Alô, prefeito, cadê o prefeito? Tá viajando, tá pra São Paulo, é o que tão falando por aí, olha só aqui. Prefeitura Municipal de Mucambo, né, tá aqui a Mucambo, controladoria, tá aqui. E quem controla quem? O prefeito, os vereadores, mas os vereadores, é como o Cabo Daciolos já falava, né, é todo amiguinho. Porque se o prefeito está viajando realmente em São Paulo, está em São Paulo, ele deveria colocar, como o Lula faz com o Geraldo Alckmin, né, o vice-presidente, ele deveria colocar, o doutor Tassi Zuniales é o vice-prefeito, né, mas não, mas tem gente pra resolver a situação, tem o secretário aí, como é que chama, o chefe de gabinete, Júnior Freire, tem, resolve tudo, né, ele que é o maestro, o prefeito é o produtor, mas, aliás, produzindo com o nosso dinheiro, né, pois é, desse jeito, é o nosso importe. Alô, é muito importe, né, olha só aqui, tá tudo legal, tá tudo ok, tá bem organizado a prefeitura, assim, é, mas cadê o prefeito? Detalhe, eu quero saber o seguinte, se ele está em São Paulo, estão dizendo aí que, é no sapatinho, na boca pequena, na calada, na noite, a pessoa fala que tem um candidato aí que vem de São Paulo, mas se ele não mora aqui, peraí, ele mora em São Paulo e quer ser candidato aqui em Mucambo? Estranho, né, esquisito, aí, como é que fica esse negócio aí? O cara mora lá em São Paulo, lá, é que estão falando por aí, né, que o cara, o candidato é, a prefeita de Mucambo mora em São Paulo, não pode, ah, o próprio prefeito em 20 dias, acho que já foi mais duas vezes pra lá. É, é que tanto essas pessoas fazem em São Paulo, vamos logo morar em São Paulo, não é, ô, meu, ô, meu, é Sampa, pois é, vamos pra São Paulo, ali, ó, a Erika teve aqui na prefeitura de Mucambo, ó, vamos lá, agora, eu estou aqui todo dia, diariamente aqui, ó, vamos lá, vamos lá, prefeitura municipal de Mucambo, ó, pois é, e um candidato que mora, a prefeita de Mucambo que mora em São Paulo, é o que o pessoal está falando aí, ó, ó, aqui tem minhas coisinhas aqui, né, vamos pegar aqui, ó, a minha pasta de teatro, aqui, ó, pois é, vamos lá, aqui minhas músicas, aqui, correndo atrás, né, tá aqui, Eric Show, tá aqui, vamos lá, aliás, cadê o rapazinho aqui? O prefeito tá viajando, aí, ó, aqui, ó, como é que fica? Aí o rapazinho aqui também, ó, deve estar no horário do almoço? Pois é, aqui, ó, estranho, né, prefeitura municipal de Mucambo, ó, pois é, vamos lá, Eric TV é pra você, pois é, eu não paro não, hein, eu acho que eu sou a pessoa que mais andou aqui na cidade de Mucambo, porque eu não tenho carro, não tenho moto, né, é pra cima, pra baixo, de um lado pro outro e vou e volto, e subo e desço e entro e saio, ó, pra cima e pra baixo, ó, não paro não, paro não, Eric TV é pra você, um beijão a todos vocês.